No dia 6 de fevereiro de 1969, o Sr. José Antônio Fiocco, administrador da fazenda Bela Aliança, que fica a 8 km do centro da cidade de Pirassununga, no estado de São Paulo, ouvia os escurecer grunhidos dos porcos do chiqueiro. Ao se dirigir de parar lá, viu uns 20 metros de distância, ao lado da casa, o pouso de um estranho objeto, com cerca de 5 metros de altura por 4 metros de largura, que se apoiava no tripé de pés largos de mais ou menos 1 metro e meio. Por uma abertura que surgiu do objeto, saíram 3 homens, mas eles não desceram, ficaram parados numa espécie de parapeito que circundava o aparelho, ali permanecendo durante uns 3 minutos. Os homens tinham cerca de 1,60m de altura, usavam sapatos de material parecido com alumínio, um tipo de macacão com 3 botões grandes, de uns 3 cm de diâmetro, na frente e na altura do peito. Um dos seres segurava um tubo de uns 35 cm de comprimento, por 5 de espessura, do qual saía por uma das extremidades, um faixo de luz que iluminou perfeitamente o galinheiro, que estava distante aos 250 metros dali. José Antônio enxergou até as galinhas nos poleiros. Outro tripulante olhava através do aparelho que parecia uma antiga máquina fotográfica. O terceiro ser portava um bastão semelhante ao do primeiro, porém um pouco maior e mais grosso. Este último indivíduo olhava constantemente ao redor do descovador, sempre atento. José Antônio pensou em chamar alguém para também testemunhar esse acidente, e então começou a se afastar com cuidado em direção a sua casa. Porém, ao abrir a porteira, as lobadiças rangeram, o que provavelmente assustou os tripulantes, porque imediatamente o objeto levantou o voo, desaparecendo em alguns segundos. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude na divulgação dele clicando no gostei e compartilhando seus vídeos nas suas redes sociais. Inscreva-se também no canal.